Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você. Feliz segunda-feira com muito favor. Que você tenha uma segunda poderosa. Que você consiga ver o invisível, acredite no incrível e receba o impossível. Em nome de Jesus, creia. 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 Porque Deus está assim, ó. Desejoso. Ele deseja derramar na sua vida. Ele quer. Ele é um pai amoroso. E ele quer derramar favor, graça na sua vida. Talvez você está vivendo um momento que não é um momento agradável. Talvez viveu alguma coisa ontem e entrou nesta segunda-feira com o coração apertado. Talvez até muito abatido. Não, não, não. Satanás está trabalhando para te distrair. Ele quer você distraído. Olhando para lá e para cá, desanimado. O que o mal quer? Você desanimado. Mas você não vai deixar. Eu não sei o que aconteceu. Mas sei que isso não deve ter peso. Deus começou uma boa obra na sua vida e ele vai terminar. E aí ele trabalha para distrair com situações. Ele quer você abatido. Ele quer seu coração triste, apertado, até sangrando. E aí, então, você desanima e lembre-se que se os teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Mas se forem maus, você vai atrair trevas. Então ele quer que você olhe para uma segunda como essa da pior maneira. desanimado, uma frustração. Talvez você não dormiu bem, com essa preocupação, mas o senhor está dizendo o quê? Não se preocupe. Não se preocupe. Parece, às vezes, que tudo bagunçou. como é que a gente vai arrumar isso. Está ruim o negócio. E o senhor vem e diz assim, ó, descansa em mim. É no descanso que a gente tem o melhor óleo. É no descanso que a gente vai ter uma grande unção. É no descanso. É no descanso. Entra no descanso do senhor. Descansa nele. Coloca tudo nas mãos dele. Ele não te deixou. Nunca não vai deixar agora. Ele não trouxe você até aqui para agora tudo errado. Fracassar. Virou uma bagunça. É o que o mal quer que você acredite. Mas não é a verdade. A verdade é que Deus começou uma boa obra na sua vida. E ele vai completá-la. Então veja o invisível que você não pode ver com seus olhos naturais. Creia no incrível. E receba o impossível. porque Deus tem um impossível para você. Nada é impossível para Deus. E ele responde fé. Então o que o mal faz? Ele quer que você entre naquele momento e se entregue ao momento e comece a dar lugar à incredulidade ao medo à chateação e você tem que se levantar e dizer não eu não vou deixar eu não vou me render eu não vou me curvar eu vou agir com sabedoria possua sabedoria. Ó como é feliz o homem que acha sabedoria o homem que obtém entendimento. pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro é mais preciosa do que rubis nada do que você possa desejar se compara a ela na mão direita a sabedoria garante a você vida longa na mão esquerda riquezas e honra os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça quem a ela se apega será abençoado então ame a sabedoria e sabedoria começa temendo a Deus seja uma pessoa obcecada pela sabedoria porque tudo que você precisa você vai encontrar na sabedoria com atitudes sábias com decisões sábias com palavras sábias com escolhas sábias então qual a escolha mais inteligente sábia é você olhar para Deus é você não olhar nem para a direita nem para a esquerda nem para trás não dar lugar a sentimentos não ficar aí remoendo o que aconteceu remoendo o que você viveu talvez uma decepção que você sofreu porque pode acontecer às vezes você se decepciona tanto com uma situação com uma pessoa que você talvez pensa meu Deus como é que eu vou sair disso às vezes você pode se decepcionar tanto com alguém da sua família que aí você pensa meu Deus e a da família como é que eu vou continuar aqui como é que eu vou sabe superar isso aqui mas escuta ó aqui está a voz da experiência eu tenho conhecimento de causa eu posso dizer para você a gente tem que reagir enquanto a gente está no problema e deixar aquilo porque o diabo ele não mede esforços para nos distrair para roubar a nossa vida então você tem que se levantar e simplesmente dizer para você peraí essa pessoa não é meu problema eu não vou olhar para isso deixa ela viver a vida dela eu vou entregá-la nas mãos do senhor o senhor vai lidar com ela e eu vou seguir a minha vida eu vou seguir o meu propósito eu não vou me desviar de nada eu vou manter o foco você recebeu uma notícia ruim algo não deu certo para eu vou olhar para Deus eu tenho promessas de Deus você é sábio eu vou me agarrar a sabedoria eu vou temer a Deus eu vou crer na palavra eu vou continuar fazendo o que eu sei que eu devo fazer eu vou continuar buscando a Deus confiando em Deus e esperando por ele é isso que eu vou fazer eu vou esperar por ele não ceda não ceda para o que o diabo quer que você ceda não em nome de Jesus ó o espírito do soberano está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado anunciar liberdade aos cativos liberdade e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas o óleo da alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido eles serão chamados carvalhos de justiça plantio do Senhor para manifestação da sua glória eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros renovarão as cidades arruinadas que tem sido devastadas de geração em geração Deus não predestinou as nossas decisões mas predestinou as consequências delas então eu preciso me levantar sempre com a decisão certa crer que o espírito do Senhor está sobre mim isso significa que vou até colocar aqui para você ó se o espírito do Senhor está sobre mim eu vejo o que os outros não podem ver eu sei o que os outros não sabem os segredos de Deus estão no meu interior e é isso que vai causar mudanças isso significa que eu vejo o que os outros não podem ver porque a vestidura de Deus está sobre mim eu sinto que os outros não sentem eu tenho uma paixão que os outros não têm o espírito de Deus em mim me muda e me faz diferente das outras pessoas então sempre haverá uma diferença uma distância entre aquele que está revestido do espírito e aquele que não está levanta porque há poder em você você vê o que ninguém está vendo você tem um poder que outros não têm você pode superar você pode ir além você pode viver coisas assim inacreditáveis que você nunca nem sequer imaginou se você simplesmente acreditar fazer uso da sabedoria e acreditar que tem uma força maior na sua vida que você não é uma pessoa comum portanto você não vai fazer o que é comum você não vai para o lugar que todo mundo está indo você não vai fazer o que todo mundo está fazendo você não vai falar como todo mundo você não vai dar a resposta que todo mundo está dando você não vai ter o comportamento que todo mundo está tendo porque você não é comum você tem uma força poderosa sobre você o dunamis de Deus está sobre você você está vestido desse poder o espírito do Senhor está sobre você isso significa que você pode superar qualquer coisa e que e você é capaz de realizar coisas incríveis a graça do Senhor está sobre a sua vida a unção do Senhor está sobre a sua vida você pode acredita você pode você pode levar mudanças transformações restaurações você tem poder para mudar situações porque o espírito do Senhor está sobre você você pode enfrentar você pode se levantar agora e ir e seguir o seu caminho e realizar coisas incríveis porque o espírito do Senhor está sobre você levante-se em nome de Jesus pega essa palavra faça uso da sabedoria creia no que está escrito o que eu li para você eles reconstruirão as velhas ruínas é tempo de restauração é tempo de reconstruir possua isso na sua vida e restaurarão os antigos escombros você vai ver coisa velha sendo restaurada modificada para a glória de Deus renovarão as cidades arruinadas que tem sido devastadas geração em geração coisas que aconteceram por gerações o Senhor está colocando um ponto final nisso coisas que estão em ruínas há tanto tempo o Senhor está te dando graça para viver essa restauração levanta e creia na restauração creia na restituição creia em mudanças creia em milagres em nome de Jesus porque é uma força poderosa em você e você não é comum e você não vive como todo mundo não vive como todo mundo você não faz o que é fácil você faz o que é preciso porque o Espírito do Senhor está sobre você Deus te ama você já disse isso hoje precisa todo dia se agarre ao amor de Deus Deus ama você você é filho é filha é amado é amada foi feito a imagem e semelhança do Senhor e recebeu poder para ser uma pessoa frutífera fértil para governar para dominar você você tem poder na sua vida levante-se levante-se em nome de Jesus porque o Espírito do Senhor está sobre você ó os israelitas diziam entre si vocês viram aquele homem ele veio desafiar Israel o rei dará grandes riquezas a quem o vencer também lhe dará sua filha em casamento isentará de impostos em Israel a família de seu pai Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram é isso que receberá o homem que matá-lo então ele então se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa e os homens responderam-lhe como antes Davi ele se interessou pela recompensa que Saúl já tinha determinado para quem enfrentasse o Golias e nem com recompensa outros foram encorajados mas ele quando ouviu ele enxergou o futuro dele ali ele enxergou peraí então se eu enfrentar se eu enfrentar esse Golias se eu enfrentar esse problema eu vou ter uma uma quantia enorme de dinheiro isenção de impostos e eu vou casar com a filha do rei eu vou me tornar gênero do rei ele enxergou o futuro dele o tamanho da recompensa tudo que eu tenho que fazer é enfrentar esse Golias esse gigante e a minha vida vai mudar para sempre ei tenho uma recompensa muito grande esperando por você uma recompensa enxerga o seu futuro agora é hora de você ver o seu futuro como Davi viu dele enfrento o que você tiver que enfrentar e a recompensa vai ser muito grande quando Davi ele ouviu falar da recompensa que a pessoa que enfrentasse o Golias ia receber a perspectiva dele mudou e ele se levantou porque ele estava interessado naquela recompensa o senhor quer que você fique interessado pela recompensa porque ele está dizendo levante-se enfrenta se posiciona com coragem porque eu tenho uma recompensa para você Davi foi lá e enfrentou o Golias se tornou herói nacional conhecido por todos e a vida dele mudou a recompensa era grande riqueza casar casar com a filha do rei isenção de impostos ele pegou aquilo que o motivou aquela recompensa motivou Davi ele creu em Deus e ele foi e a vida dele mudou tem uma grande recompensa para todos aqueles que fazem o que é certo que enfrentam os desafios que vão adiante que não param que não fazem o que é comum que se apossam da palavra tem uma grande recompensa esperando por você e Deus está dizendo não se entrega se agarra o que eu vou fazer por você a tudo que eu tenho te prometido pega mas segura porque tem uma grande recompensa esperando por você uma grande recompensa aqui ia mudar a vida sentimental financeira dele sentimental isenção de impostos honra honra ele se tornou um herói nacional a vida dele mudou então para de ter medo dos golias dos gigantes porque os inimigos nós precisamos deles para alavancar o Davi precisou do golias para se tornar a pessoa que ele se tornou levanta sem medo e vai porque tem uma grande recompensa esperando por você Davi mostrou sabedoria e inteligência ele entendeu como a vida dele seria após enfrentar o golias e a vida dele foi transformada levanta Deus está falando para você levantar e ir corajosamente enfrentar corajosamente o que você tiver que enfrentar porque é tempo de restauração e Deus está te prometendo uma grande recompensa vai ele está te encorajando aí como Davi foi encorajado por essa recompensa vá enfrenta o que você tiver que enfrentar porque grande será a sua recompensa se se crer desejar quiser orar comigo prepara algo que queira que receba oração eu volto já para a gente orar Senhor meu Deus e meu Pai eu oro por cada vida querida que está comigo e eu peço Senhor que essa palavra tenha tocado a vida dela de tal forma que ela tenha sido encorajada animada fortalecida curada Senhor curada e já tenha se levantado internamente na vida para viver os resultados que o Senhor tem para ela que ela creia eu não sei o que abateu a vida dela o que a chateou o que ela viveu o que ela está vivendo mas eu sei pela palavra que o Senhor está dizendo tira o olhar disso olha para mim segue adiante eu tenho vitórias para você eu tenho uma grande recompensa esperando por você levanta e anda porque eu cuido das coisas eu comecei uma boa obra eu vou terminar é tempo de restauração eu vou restaurar sua vida eu tenho uma recompensa tão grande esperando por você não pare continue porque eu estou na sua vida é o que está escrito Senhor o Espírito do Senhor está sobre nós e isso nos diferencia abençoa lares famílias todos que enviaram seus pedidos por oração eu consagro tudo meu Senhor e eu tomo posse dessa vitória dessa força desse ânimo dessa cura dessa restauração dessa restituição dessa reconstrução que ela tanto precisa eu abençoo os meus amigos irmãos e companheiros semeadores eu profetizo o dom da riqueza da prosperidade monção de conquista monção dez vezes mais não a mente de governo de domínio sabe inteligente da discernimento que ela faça uso da sabedoria levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando que vidas tenham sido revestidas de força animadas encorajadas e já tenham se levantado prontas para avançar e viver o melhor tempo da vida peço a tua bênção dou a minha bênção e agradeço demais por tudo amém amém e amém graças a Deus o número do Descrevida é 0 operadora 11 329 694 49 rua Taquari 995 Namó que é onde nós estamos hoje a reunião do melhor da terra Eliakins aqueles que o senhor levanta e sustenta e claro o clamor dos 52 dias nós estamos nesta fé maravilhosa sexta-feira o sexto jejum dos 52 dias domingo dia dos papais e nós vamos dar uma bênção especial para todos os papais é de glória em glória conta com a gente e se o senhor jesus não voltar nós vamos continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém o que temos feito para salvar vidas no mundo tomado pela tecnologia temos nos conectado ou nos distanciado temos hoje a oportunidade de fazer a diferença faça faça por amor faça por uma vida o que você queria que fosse feito para você salve uma alma com o que você tem você pode fazer muito mais olha a sua volta e faça respondecer a luz de Cristo através de você para vocês o que você tem o que você tem Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Getter, Parler, TikTok, Telegram. Divulgue a Palavra de Deus por todas as formas. Divulgue a Palavra de Deus por todas as formas. Divulgue a Palavra de Deus por todas as formas. Divulgue a Palavra de Deus por todas as formas. Divulgue a Palavra de Deus por todas as formas.